Apoio, Estrela Casa Decor. Boa tarde, boa tarde, terça-feira. O que? Terça-feira sua linda. Seja você muito bem-vindo, está começando mais uma Casa Sua, sou Tati Simon. E você aí de casa é o meu convidado especial aqui em casa. Nós estamos chegando ao vivasso pela sua TVCHD, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu consultório, no seu comércio e também estamos ao vivo pelas nossas páginas de Facebook. Você já segue a gente por lá? Então eu te convido, aliás, eu estou te convocando a pegar o seu celular, acessar o Facebook, acessar o Instagram, arroba JPNewsMS, tem também a página arroba Cultura e TVC. Pode interagir comigo, pode mandar o seu recado na nossa live, pode curtir a nossa live, pode também, sabe o quê? Compartilhar a nossa live. Mas manda aqui na nossa live o seu boa tarde. Eu quero interagir com você aí de casa também, viu? Se preferir, pode mandar o WhatsApp. Manda no 996697152. Pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode fazer vídeo. O que está rolando de bom aí na sua casa nesta terça-feira? Vai ser um prazer falar com você, viu? E olha que incrível coincidência. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio, dia do sertanejo. E estamos a três dias do mega sorteio de um carro zero quilômetro pra você aí de casa com a promoção explosão de prêmios. Três vezes o número 3. O que isso significa? Nada, absolutamente nada. É só uma coincidência mesmo. Mas eu quis comentar. Como é terça-feira, é o dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje o papo é sedentarismo e oncologia. Qual é a relação entre eles? Tem receita minuto? Tem fofoca com o quadro babados e bota-se? Claro, tem prêmios, tem sorteio. Então interaja aqui comigo na nossa live. Gruda aí no sofá, gruda na telinha do programa, porque está começando a casa sua, viu? E eu quero começar pelo quadro Ter Saúde. Porque olha só, depois de dois anos de pandemia, foi possível então perceber um aumento da taxa de sedentarismo que pode impactar em diversos problemas de saúde, e até aí não é segredo pra ninguém, né? Como dores pelo corpo e até mesmo contribuir no aparecimento do câncer. De acordo com um periódico científico, Cadernos de Saúde Pública, esse estudo mostra que 72% das pessoas diagnosticadas com câncer aqui no Brasil, todas elas relataram possuir uma vida sedentária. As mulheres de 40 a 59 anos e os homens depois dos 60 anos, o sedentarismo é ainda mais frequente, a situação piora. Mas afinal, há ou não há relação entre sedentarismo e câncer? É o que vamos entender no Ter Saúde de hoje, com a minha convidada do dia, a médica oncologista, a doutora Raquel Moreira. Então, roda a vinheta! Hoje é dia de Ter Saúde, um dos meus quadros prediletos aqui em casa, e tenho o prazer de receber a doutora Raquel. Seja bem-vinda aqui em casa, doutora. Obrigada, Tati. O prazer é meu estar aqui com vocês, e pra gente falar um pouco sobre um assunto tão importante, que é o câncer. Exatamente, e até mesmo a prevenção dele, tão importante quanto falar sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, é se dá ou não dá pra prevenir. Vamos abrir esse bate-papo com o dado que eu falei há pouco, o estudo que mostra que 72% das pessoas que foram diagnosticadas com tumores no Brasil relataram não praticar atividade física. A partir deste dado, doutora, mais uma vez, o sedentarismo, né, tá relacionado a prejuízos pra nossa saúde. E o que que explica a associação do sedentarismo ao surgimento do câncer? Na verdade, o sedentarismo, ele vai propiciar, ele é uma predisposição à obesidade. Aí, a obesidade, sim, é um fator de risco para o câncer. A obesidade, ela pode gerar um processo crônico de inflamação no organismo. E essa inflamação, ela altera o metabolismo dos hormônios. Daí, sim, pode predispor à incidência maior de câncer. Bom, então, se a senhora associou sedentarismo ao risco da obesidade, logo, a alimentação também tá aí super ligada uma coisa à outra. Diretamente relacionada. Porque a alimentação inadequada, ela pode também predispor à obesidade. E isso, sim, pode ocasionar o maior fator de risco para o câncer. Por exemplo, alimentos ultraprocessados, uma dieta rica em açúcar, em frituras, em gorduras. Então, isso pode aumentar a obesidade e está diretamente relacionado com aumento do número de alguns tipos de câncer. Pois é, a senhora falou alguns tipos de câncer. Existem alguns cânceres que são mais frequentes associados aí à obesidade? Sim. Por exemplo, em relação aos alimentos ultraprocessados, pode aumentar o risco de câncer de colo retal. Então, essas pessoas que se alimentam muito de alimentos ricos em gorduras, nesses alimentos ultraprocessados, que são os industrializados, na verdade. As bolachinhas de pacote, macarrão instantâneo, suco de caixinha. Exatamente, são esses. Inguiça, salsicha. Então, isso pode predispor a uma incidência maior de câncer colo retal. Certo. Doutora, a senhora falou, né? Estamos aqui, então, entendendo que o estilo de vida, o sedentarismo e a alimentação, que podem estar associados à obesidade, podem também provocar o aumento do risco de câncer. Mas isso daí, né? Quando a gente fala de uma vida sedentária, de opções desalimentares, é aquilo que cabe ao homem escolher. Fazer uma atividade física ou não, se alimentar daquilo ou não. Então, aí ele tem o poder de decisão. Há casos em que o surgimento do câncer foge da escolha do homem, né? Que está mais ligado à genética, fatores mais genéticos, também podem explicar o surgimento do câncer? É importantíssima essa pergunta. Na verdade, a relação genética, ela está associada a cerca de 10% a 15% somente do risco de câncer. Então, o restante, mais de 80%, está relacionado com os nossos hábitos de vida. Por exemplo, a ingesta excessiva de álcool, isso pode aumentar o fator de risco para câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado. Então, é considerado uma ingesta segura, né? Digamos que um cálice para a mulher por dia e para o homem, dois cálices ao dia. Então, é considerado um uso do álcool mais seguro. E dar preferência aos vinhos, né? Que tem um risco menor. Bom, então, aí nessa estatística eu estou mais tranquila, doutora. Porque vinho falou, vinho é meu sobrenome, é só me chamar, eu adoro. Porque tem o Reverastrol, né? Que também é considerado um protetor contra o câncer. Ele é um antioxidante. Olha que bacana. Bom, agora eu já tenho até motivo, né? Já tenho até um bom argumento para me justificar. É um cálice só, Dias. Brincadeiras à parte, é um cálice só. Falando ainda sobre bebidas alcoólicas, isso me chama atenção para o tabagismo. Sim. A gente sabe, está careca de saber que fumar não traz nenhum benefício, mas ainda precisa trabalhar muito isso, né? Entre os moradores. Tabagismo também está associado a alguns tipos de cânceres? Diretamente relacionado. Então, o tabagismo a gente fala para evitar, para não fumar. E quem fuma a gente pede para parar. Em qualquer momento da vida, ela vai ter benefício em parar de fumar. Existe uma faixa segura para ingesta de bebida alcoólica, para cigarro não existe. Não tem um tento. Então, são mais de 20 tipos de câncer que são responsáveis, o tabagismo é responsável por esse índice de câncer. Até câncer de bexiga pode dar o cigarro. Caramba, as pessoas às vezes ficam associando ali somente ao pulmão, né? Ô doutora, e quando a gente fala de combater sedentarismo, a gente está falando que eu preciso me tornar uma atleta, que eu preciso treinar por horas e horas diariamente, e todos os dias da minha vida. O que é combater o sedentarismo? O que é o mínimo que eu tenho que fazer? Excelente pergunta. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o indivíduo, em qualquer idade, em qualquer faixa etária, qualquer fase da vida, ele faça pelo menos 30 minutos de exercício físico ao dia, durante cinco dias da semana. Então, isso é o que vai te trazer benefício futuramente. E é exercício daquele de suar, né? Exercício físico mesmo. Não vale levar o cachorrinho para passear na praça, não. Não é ver vitrine no shopping? Não, não vale. Tem que ter o mínimo de esforço. Tem que ter esforço. Ai, meu Deus. Então, pelo menos 30 minutos ao dia, durante cinco dias por semana, é considerado um benefício para a saúde. Isso sem falar em tantos outros benefícios que a atividade física vai provocando. Sim, de outros tipos de problemas de saúde também. Exatamente. E pessoas que já estão em tratamento, né? Os pacientes que lutam contra o câncer, também é indicado a prática de atividade física? Também é indicado. Foi apresentado um estudo, na verdade, agora no último congresso americano. Foram mais de 300 pessoas avaliadas. E no grupo de pessoas que praticavam exercício físico, elas tiveram, que estavam fazendo tratamento, elas tiveram uma diminuição nos efeitos colaterais do tratamento, diminuíram o risco de recidiva da doença e diminuíram também o risco de morte. Puxa, então não tem motivo. Então, ficou provado que exercício físico é tão importante quanto quimioterapia, radioterapia, entre outros tratamentos que a gente recomenda para o combate ao câncer. Entre tantos medicamentos que vão compondo aí, né? Doutora, eu gostaria de saber também a realidade aqui de Três Lagoas, entre os pacientes em tratamento contra o câncer. A senhora observa que muitos deles são, de fato, obesos, vêm de um histórico de sedentarismo. Sim. Três Lagoas também segue a estatística brasileira. Então, realmente, os pacientes com câncer de endométrio, são as mais obesas, são os pacientes que tiveram menos cuidado com a saúde. Então, a gente vê um risco maior. Que não tomaram vacina contra o câncer, né? Que o HPV é um tipo de vacina que previne o câncer. Muito importante que, hoje em dia, as pessoas não dão importância, não levam seus filhos para vacinar. Então, a gente percebe que Três Lagoas não é diferente da estatística brasileira e mundial também. Infelizmente. Tá certo, doutora. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme receber a senhora aqui. E volte sempre que quiser, porque a casa é sua. Eu que agradeço, Tati. Obrigada. Obrigada a todos. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Nós também. Sempre de portas abertas. Vamos fazer uma pausa? Bem rapidinha. Na volta tem fofoca, tem prêmios, tem receita. Mas é receita Fiat, né? Sinal, doutora, me mata. Fica por aí. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira, sua linda. Eu quero saber de você aí de casa. Tem o hábito de fazer atividade física? Tem o hábito de boas escolhas alimentares, de atividade física? Aquele estilo de vida mais saudável? Nós falamos no bloco anterior o quanto é isso é importante, hein? E aliás, eu queria dividir com você aí de casa. Aqui na TV, a galera é toda firtiness, viu? Eu, Mari Verdun, os nossos sinegras, o diretor aqui do programa Matheus Siqueira, o sinegra do programa aqui, o Ricardo. E também todo mundo aqui, ó, super blogueiro de academia, viu? Deixa eu mandar beijo. Mas hoje, só respondendo a pergunta aqui do Matheus, nos bastidores, o de hoje tá pago, eu já treinei, eu e miga Mari Verdun, nós já fomos à academia hoje. Aliás, um beijo pro pessoal da PowerFit, a academia em que todo mundo aqui da TVC treina, viu? Fica lá no centro da cidade. Você tá pensando em matricular numa academia? Dá um pulo lá, os meninos são show de bola. Aliás, miga Mari acabou de chegar no Morre Mais, viu? Deixa eu mandar beijo. Beijo pra Maria Aparecida, que mandou boa tarde, meninas. A Leoniva Rosa dos Santos, que mandou coraçãozinho aqui na nossa live, tá interagindo, ligadinha. Quem mais? Ribamar Leite, seu Ribamar, que é morador lá do Jardim Alvorada, mandou boa tarde, falou que tá ligado direto do Jardim Alvorada. Um abraço pro senhor, seu Ribamar, um beijo pra todos os moradores aí do Jardim Alvorada. E ele, sempre ele, Ivanilson da Silva Borges, ele que tá aqui todo dia. Quem tá sumida aqui da live é a Laísiane. Laís, você tá me acompanhando aqui na live? Tá tudo bem com você? Você tá muito sumida, mulher. E quem mais tá comigo? A Juliana Oliveira, dando boa tarde. Boa tarde, Ju, excelente terça-feira pra você. Se você ainda não mandou seu recado, manda, mulher, manda. Ó, antes de eu falar do prêmio do carro zero quilômetro, eu quero falar de comida. Porque a gente já falou de sedentarismo, já falamos aqui de alimentação. Vamos de receita minuto, aquela que você prepara no instantinho, enquanto você tá ali trocando os filhos pra ir pra escola, na correria do dia a dia. Vamos aprendendo? Corre, corre. Hoje, Mari Verdão vai te ensinar a preparar um bolo bem rapidinho. E não é um bolo qualquer não, viu? É um bolo lindo de laranja. Você vai entender por que ele chama lindo de laranja na receita de Mari Verdão. Acompanha aí. Bolo lindo de laranja. Anota aí os ingredientes. Preste atenção no passo a passo. Em uma panela, coloque uma xícara de açúcar, a água, a canela e os cravos. Quando começar a ferver, acrescente as rodelas de laranja e deixe cozinhando por 15 minutos em fogo médio. No liquidificador, coloque para bater os ovos, o óleo e a laranja cortada em quatro partes. Coloque a mistura em uma tigela e adicione a farinha, uma xícara de açúcar e misture. Adicione o fermento e misture mais um pouco. Cubra o fundo de uma assadeira com papel manteiga, mas antes precisa untá-la com manteiga. Daí é só colocar as rodelas de laranja no fundo e nas laterais da assadeira. E depois, colocar a massa de bolo. Prontinho, além de lindo, fica uma delícia. Pode fazer. Pode fazer pra gente, miga Mari. Traga de café da tarde aqui. Aliás, olha que bom prêmio pra gente sortear aqui pra nossa audiência. Eu não queria, mas eu vou dar spoiler. Porque isso me fez lembrar que essa semana vai rolar um sorteio aqui no A Casa Sua de pão caseiro. Mas eu vou explicar a origem desse pão caseiro e só vai poder concorrer às mamães de plantão. Porque afinal de contas, nós estamos na semana do Dia das Mães. Eu só vou explicar a origem desse pão caseiro o dia que esse pão chegar, que é o dia do sorteio. Que vai ser amanhã. Mas antes, eu tenho outro recado de promoção de sorteio pra te passar. Vamos trocando a vinheta? Vamos entrando no clima? Gente, faltam três dias pra gente parar de ouvir essa música. Porque vai ser o dia do sorteio. Eu tô na contagem regressiva. Não porque vai parar de tocar essa musiquinha. Não! Porque vai ser o dia do sorteio. Eu, Tati Simon, tô aqui na Real Torcida por você aí de casa. Na torcida pra você faturar um Renault Kwid zerinho. Você já imaginou? Um carro que vale 60 conto, novinho, aquele cheiro de carro novo, que é um perfume inigualável. E a chave que a gente vai entregar na sua mão. Você vai abrir o portão da sua casa e vai entrar com um carro zero quilômetro. Gente, quem não quer? Eu falei outro dia, que é o melhor prêmio de dia das mães que você pode dar pra sua mãe, né? Bom, tá aí a chance, tá dada a dica. Pra você poder concorrer ao último prêmio e ao mais cobiçado de todos, você precisa participar da promoção. Que é de que forma? Comprando nas lojas participantes. Vai em alguma dessas lojas, compra, aí você exige o seu cupom, preenche, deposita na urna, cruza dedinho. Já tá concorrendo. Vou falar a lista das empresas participantes. Mas lembrando, a lista é enorme. Se você quiser ver toda a lista de todas as empresas, inclusive o regulamento dessa promoção, precisa acessar o portal rcn67.com.br. Então lá vai algumas dessas empresas, ó. Posto de Molas Contramão, a Espaço VIP, a loja do supermercado Big Mart, loja 1 e loja 2, Cicobi Nosso, Autoescola Master e a lista é muito mais, muito maior do que isso, viu? Lembrando, sorteio é dia 6 de maio, sexta-feira. É depois de amanhã de amanhã. Tá chegando, gente. Ao Vivaço, aqui na sua TVCHD. Essa, claro, é mais uma promoção exclusiva do Grupo RCL. Não deixe de participar, tô na torcida por você. Prontinho? Muito obrigada, gente. Olha, televisão é uma mágica, né? Eu faço assim. Vou fazer assim, vocês voltam com a explosão de prêmios? 1, 2, 3 e... Eu vou fazer de novo, hein? Ai, gente. Tô me achando. Televisão e suas magias, né? Bom, Migamari Verdam participou aqui agora com receita de bolo. Mas Migamari, ela é sócia aqui desse programa. Ela volta mais uma vez e com mais um babado. E dessa vez é babado, não é boato e é babadeira. Olha só. Babados e boatos. Olá, amiga Tati. Olha eu aqui com mais um babado. E olha, esse eu confesso que até eu fiquei chocada, viu? Após 17 anos juntos, Vanessa Camargo e Marcos Boaz anunciam o fim do relacionamento. É, amiga, 17 anos juntos, cujos dois tinham dois filhos. Olha, eu não sei mais o que te falar, viu? Só nesse ano de 2022 eu já perdi as contas de quantos relacionamentos já acabaram. Bom, vou ficando por aqui, mas eu volto a qualquer momento pra falar tanto de babados quanto de boatos. Um beijo e até mais. Bem que podia ser só um boato, mas é um babado. O casamento acabou. Bafão, hein? Migamari, te espero amanhã aqui no A Casa Sua, porque quarta-feira é dia dos nossos quadros Morar e Bem. E migamari com Mari Help. E essa semana, especial Dia das Mães, hein? A Casa Sua vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Mas antes, ó, beijo especial pra toda a galera da loja Estrela Casa e Decor. Todo o meu cenário aqui de casa vem de lá, você sabe, né? Passa lá, Rua João Silva, número 929, bairro Lapa. E um beijo carinhoso pra minha amiga Karim, da loja Estrela Casa e Decor. Ai, o Ricardo não para de falar de você, minha linda. Vem qualquer dia aqui no A Casa Sua pra gente tomar um café juntas. Beijo pra você aí de casa. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Apoio Estrela Casa Decor